O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso contesta a declaração de Dilma Rousseff, que afirmou que usar a crise para se chegar ao poder é golpe. Para a FHC, quem sofre com a crise não é o golpista, mas toda a sociedade. Todo mundo está sofrendo a crise. Quem está sofrendo a crise não quer dar golpe, quer se livrar da crise. E na medida em que o governo faz parte da crise, começa a perguntar se vai durar ou não vai durar, mas não é golpe não. Fernando Henrique também ressaltou que vivemos um grande impasse com o país quebrado e uma sociedade que não quer pagar mais imposto. Esses governos que estão aí levaram o Brasil à ruptura, à quebra, quebrou o tesouro, o tesouro está sem recursos. E a sociedade não quer mais dar imposto, não quer mais pagar imposto. Então nós temos um impasse que é muito grande. As declarações foram feitas em um debate durante o lançamento do livro A Miséria Política. Na ocasião, e bem-humorado, Fernando Henrique afirmou que nunca se recusou a dialogar com Lula, mas que agora tem um pouco mais de cuidado. Todas as vezes que essa hipótese foi levada, trazida, eu disse, eu toco, falo com ele, foi isso. Mais recentemente, veio por meios não políticos, a mesma coisa, eu digo, agora eu tenho um pouco de receio, né? O que é que eu vou interpretar? Deixa passar lá na jato. O debate com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi mediado pelo diretor de conteúdo do Grupo Estado, Ricardo Gandur, e a colunista da Rádio Estadão, Eliane Catanhede. Marcel Naves, Rádio Estadão.